São pelo menos duas mil pessoas vivendo em condições precárias, debaixo de lona, em um barraco levantado com materiais simples e baratos. Lugar de gente que sofre para conquistar o pão de cada dia. Isso quando conquista. A Carol tá sozinha, cuida de dois filhos e um garante o alimento nela. Mas ela mesmo está passando fome. É muito difícil porque meu leite tá secando e aí é só eu e os dois, não ter marido. Aí fica mais difícil porque eu não ganho excesso, não tenho nada, o povo não vem ajudar aqui e aí meu leite mesmo tá secando. E é o que ele tem pra alimentar? É. Isso te causa desespero? Causa. Medo, porque não é qualquer leite que a gente compra, porque eu não tenho dinheiro pra comprar leite caro. Aí eu tô com muito medo de meu leite secar e ele forçar a fome também. São mulheres grávidas que também enfrentam várias dificuldades no dia a dia. Não tem estrutura nenhuma no barraco aqui, é vivendo de ajuda. Quando tem, quando tem, a gente tem que se virar. E assim, não tem água, não tem estrutura nenhuma. Nenhuma. Basicamente o barraco se chover, molha tudo. Então a gente fica aqui na misericórdia mesmo, não tem ajuda de ninguém. Estamos aqui por Deus. Pra trazer energia às 644 famílias, eles puxaram a afiação pra todo o acampamento. O resto se consegue na base da doação. Alguns trabalham, mas a maioria não. A gente precisa de cesta básica, a gente precisa de madeira, a gente precisa de lona, a gente precisa de assistência médica, a gente precisa de qualquer ajuda, gente. Que as pessoas estiverem me ouvindo nesse momento, qualquer tipo de ajuda que vier pra gente, a gente vai receber de bom coração porque a gente precisa e necessita muito. São famílias que estavam acampadas no ano passado em uma área de preservação ambiental da Serra das Areias. Foram retiradas de lá pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia e em setembro começaram outro acampamento neste ponto. Aqui nesse barraco mora uma família que tem 11 pessoas. Nove deles estão aqui agora, dois saíram, não estão pra mostrar na reportagem. E o pai dessa família é o Erisvan. Vamos entrar lá dentro pra mostrar a situação em que vivem 11 pessoas. Nesse lugar aqui, eles têm na casa um espaço bem pequeno, um barraco mesmo, vamos mostrar aqui do lado de cá, onde dormem todos eles. São colchões que eles encontraram no lixo, pegaram de doações, sofá, as crianças dormem todas amontoadas, roupas também ficam amontoadas. Então é tudo, eles tentam arrumar da melhor forma possível, mas é realmente uma situação bem precária, bem difícil de se viver aqui dentro. Pra você mesmo, onde que você dorme? Conta pra mim. Dorme naquela cama ali. Você dorme lá na cama? Junto com quem? Junto com minha irmã. E é confortável? É? Pra você é confortável? Uhum. Olha o que é a inocência e a simplicidade de uma criança, né? Há 10 anos, a Solange tem cadastro na agência de habitação. Sempre que tem sorteios de casas ou apartamentos, ela corre atrás, mas nunca consegue. Hoje, vive em barracas porque realmente não tem outra opção. Além da pobreza, ainda enfrenta problemas de saúde dela e dos filhos. A minha preocupação maior é a minha moradia, porque eu não tenho condições de pagar aluguel. E também tenho meus filhos, que eles são especial, eles precisam de tratamento. Essas famílias que estão aqui, gente, não é porque a gente quer estar em barra de lona no Solange desse aqui não, que a gente precisa realmente.